Fala galera, meu nome é Jaime DS e antes de pular para o assunto do vídeo vou ler uma perguntinha Jaime, por que você não corta seu cabelo e faz sua barba? Cara, eu vou cortar sua língua e deixa minha barba pintar também Galera, o assunto do vídeo de hoje é água Ou mais ou menos isso aí Então se liga aí Galera, todo mundo tem aquele vizinho que ama molhar a rua Dona Raimunda que mora aqui na rua de casa mesmo Comprou uma mangueira e o prazer dela é molhar a rua inteirinha, todo dia E tem também aquele malandro que entra pra dentro do banheiro fingindo que vai tomar banho Seu safado E fica brincando com biscoito recheado lá E tem aqueles que pensam que estão no The Voice Brasil E canta o repertório todinho de Aldair Playboy com o chuveiro ligado E tem aquele tipo de pessoa que assim como eu Consegue mexer no WhatsApp, mexer no Facebook, lavar vazio, escutar música, escovar os dentes e ainda tomar banho Tudo ao mesmo tempo E se você que está assistindo se deparar com esse tipo de pessoa Ou se identificou com uma delas aí Vai o conselho Gaste o biscoito recheado fingindo que está tomando banho Abuse seu talento como cantor Mas não desperdice água E parafraseando Guimarães Rosa Água de boa qualidade é como saúde ou liberdade Só tem valor quando acaba Eu acho que é mais ou menos assim E como a maioria das coisas na vida A gente só dá valor depois que acaba O que é desgramada me largou Miserável Enfim, esquece isso aí Pensa você ficando sem água Como vai fingir que está tomando banho E brincar com biscoito recheado Como sua sogra vai tomar banho Pensa numa sogra sem tomar banho Por uso Não quero nem pensar nisso Mas o dia que eu tiver uma sogra Vou amar ela do mesmo jeito Sem tomar banho E galera Não vou nem entrar no mérito De como esse recurso hídrico é importante Para os diversos sistemas de produção Sejam eles quais forem Dentro de uma fábrica Nós aqui do município de Vaza da Paula Ao menos que eu me lembre Nunca sofremos com falta d'água Durante um grande período O máximo que acontece É um desligamento para manutenção do sistema Ou cano furado Coisa programada e avisada Para a população com antecedentes Mas do jeito que o clima E o desmatamento andam Descontrolados Vai saber o dia de amanhã Se a água vai continuar chegando Para captação e distribuição Da forma que sempre chegou Galera Vocês já pararam para pensar aí Se o rio que abastece nosso município secasse Nós vamos tirar a água da onde? Para suprir nossas necessidades básicas E galera Eu acredito que não seja novidade Para ninguém que está aí assistindo Que o Rio das Velhas O São Francisco Os demais rios e córregos da região Têm sofrido com a degradação E a falta de chuva Parece até que São Pedro Entrou de recesso Daqui a pouco ele manda até um raio Em mim Quem produz em grande escala E tira a água dos rios e córregos Não está nem em consumo básico da população Está aí para a rentabilidade Que eles estão tirando daqui Fora isso tudo O regime de chuvas Já não acompanha mais as datas Em que antes aconteciam E dá para notar Que a natureza tem dado uma resposta para a gente É chuva demais em alguns lugares Chuva de menos em outros Mas deixa esse esquema todo para trás aí Que nós vamos superar Galera Sorte nossa Que tem pessoas e instituições Que estão preocupadas com a água Dos nossos rios e córregos Desde a nascente deles Até a fossa Fazendo todo o estudo Que é preciso para manter Os nossos rios e córregos vivos E ainda conscientizando a população Quanto a importância desse processo Um dos órgãos É o Comitê de Bacidio Agráfico Famoso CBH Galera A formação do CBH É um pouco complexa Vou pular logo Para o subcomitê Que é um filhote do CBH Que gerencia A nossa região aqui Seu nome é Subcomitê de Guaicuí O fato É que a instituição Contempla municípios Com recursos Para viabilizar A recuperação E a revitalização De atuentes Córdes Veredas Bicas Chulipas Chimbica Cabas Não, peraí Cabassa não Quer dizer Esses esquemas todos Que desaguam no rio Lá em cima Lá embaixo Para um lado Para o outro Enfim Que mantém o rio vivo E eu vou apresentar Para vocês aí Alguns projetos Que já contemplaram Nosso município Para manutenção Tanto do Velhas Como do São Francisco Algumas das ações Que o subcomitê desenvolveu Está desenvolvendo E irá desenvolver Aqui é o projeto Aprovado no mês De junho Desse ano Talvez o maior De todos Vamos acompanhar E por fim O que está sendo executado Fiquei sabendo De fonte segura Que tem mais projetos No forno Galera Galera Todas essas matérias Apresentadas aqui Estão disponíveis Lá no site Do CBH Ou na página Deles aqui No Facebook Recomendo a vocês Que visitem Para ver outros trabalhos Desenvolvidos Por essa instituição Que não é só Aqui na nossa região O link dessas matérias Eu vou estar disponibilizando Aqui nos comentários Galera Todos temos direito A água Nós devemos nos preocupar Com a sua manutenção No presente E para gerações futuras E aqui entra o conceito De sustentabilidade Que fica para o próximo vídeo Galera Eu gostaria de agradecer A cada um Que assiste os vídeos E mandar um salvo Aqui para o meu parceiro Matheus Ramos Matheus do BH Esqueci não Mandar um salvo Para o meu parceiro Saviel Que está metendo dança Lá no Porró de la França Manda um abraço Para minha amiga Gilza e Bet Que tomam café Comigo todo dia Lá no Cidre E se você gostou E achou bacana O trabalho desenvolvido Pela galera do CBH Visita a página Deles lá E não se esquece De curtir Compartilhar o vídeo Aqui Que ajuda a divulgar Esse excelente trabalho E para conscientizar A galera Da importância Da água Nos nossos vídeos Tchau